Somos um Teu amor é bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo sem a sua glória Me abraçou tão forte, meu Jesus E ao voltar pro céu fez da nossa história Aliança com o preço de cruz Comunhão de graça e de luz És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim E aí Amém